eu tenho o momento não estou usando o momento meu deus que que é isso em o meu deus eu usei música tem que me chutar né velho impressionante rolar fala essa palavra rápido não vem comigo ai ai defendi defendi na outro grappler o que é o contrário meu deus congelei ele sabe que dá com a feitação do bush vai fazer o que vai direto na bola no lado oposto qualquer lugar olha o merda nenhum ai 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 vai acontecer merda nenhum ai com o espírito Felipe olha o merda nenhum ai olha o merda 18 pontos ta com 6 errei errei abril abril gabriel não ta se mexendo abril ta quinhente pingue não ta se mexendo agora ta ah por que ta com 600 eu não tava se mexendo não espinho eu vou congelar a bola por que tu congelou ai por que tu congelou ai O Diego mandou O Diego mandou alguma coisa aqui Eu tava querendo ver o que era Olha que fofo Tu fala como se tu acertasse com 20 pontos Soco vermelho Não adianta nada não, cara Isso não muda nada não Desculpinha, desculpinha Desculpinha, desculpinha 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 Olha o lag aí, 68 ping Olha o lag aí Eu tô com grappler Eu tô com amarelo Tá bom Tá bom Tá bom Vai explodir vocês dois Soco vermelho Usa, usa, usa Só calma O Gabriel usa o dele primeiro, né Não é, Gabriel? Meu Deus Ah, peguei soco também Olha Ah, meu Deus Felipe, só foi esse, cara Caramba Eu sabia que ele tava com um Olha o Felipe, dá um serve pra dar soco, mano Boost É Incrível Eu tô com a bola Deixa a bola lá em cima Ah, meu Deus Isso é Pegou torto Chutaram É outro É demônio É demônio Aê Mas que defesa Não Han Mar richness Eu te comprei O que que ele tava compromando? Tem que que com o ponto por cima Entrega o ponto por cima Sim, tá, aí tô pensando Pega um monte de item Depois eu compra Aí, faz mais E pega todos os caixas de volta ainda. Meu Deus! Eu não compro a parte ainda não. Por que não? Já tá em R$110? Já não. O cara atirou! Cara, não faz sentido não comprar os caixas quando já tá em R$110. Já vai pegar todos os caixas de volta. É esse que é o problema, pelo visto ele não tá R$110 ainda. Pelo visto o quê? Ele não tá R$110 ainda. Não tem R$110? Não. Ah, mas tem as insões, cara. Que fácil. Sim, você joga sozinho. Vai chegar no R$110 de certeza absoluta que não tem de fácil. Verdade, verdade, verdade. Eu comprova se eu fosse tudo, Gabriel. Eu. Meu Deus. Que isso? Que gol foi esse? A gente guerra nossa ação ação. Tá. Verso. Vamos fazer um gol, agora vamos fazer esses gols tudinho, vamos conseguir virar. Eu sei, to zoando, Caio. Grappler. Tem chance da gente fazer outro gol. Aí, fácil. Deixa eu ver como é quanto é que a Gabriel ficou. Gabriel, tá muito inútil, cara.